E aí galera, beleza? Este é o Falsu Falha Fatales, trazendo aqui para vocês de volta a série Gritfall. Estou... só tenho a missão de cura, para a Pest Gris, né? E a missão secundária, que são de cartografia e das cartinhas do professor Serafegin. Então vamos seguir. A parte principal aqui, que é o julgamento da água. Vamos voltar lá para falar com o Glendon. Vamos falar com o Glendon, que aqui em cima... É bom que já estamos no mesmo mapa, né? Estou em nível 31. Opa, tem um negocinho aqui. Vamos dar uma desoiada aqui em volta. Ih, eu acho que tem coisa para cá, velho. Só que eu acho que não dá para passar aqui, ó. Está vendo? Tem umas pedras. Para cá também não sei se dá para ir. Está meio cafuso esse mapinha. Para lá eu já fui. Vamos para lá. Vamos achar o Glendon. Vamos achar o Glendon. Mr. Glendon. Olá pessoal. Sou de vorta. Sou de vorta. Do Ragnidu. Do Ragnidu. Estou pegando as coisas já. Só tem uma ponte aqui. E tem uma continuação para cá que vai dar para o mundo. Passa na ponte. Eu acho que o limite... Eu acho que o limite... Acho que é por aqui, né? O limite... Fala com Glendon. Fala com Glendon. Não. Este bairro está perto de Ranaigse. Eu sou Siora. Daughter de Vládnê. Daughter de Meb. Minha mãe, a Mãe de Red Spears, foi um membro da council. Todos aqui lembram. E a vorte de Tersê. Ela era uma corajosa, Mãe. Mas você ainda não está Mãe em sua stela. E você não tem a sua seal. Eu estou desculpada, Siora. Eu não posso permitir você entrar. Eu pego seu perdão. Eu não sabia. Ele prepara com o conselho. Se eu não puder entrar, talvez você possa dizer ao presidente do council que eu pedi uma audiência. Glendon não pode falar com você, Legate. As tempos são difíceis e o seu tempo é precioso. Ele só aceita conhecer os membros do council ou seus representantes. Como eu posso provar que eu sou o representante de um deles? Se você for um amigo de um council, ele vai te dará seu selo. E nós o sabermos. Ou eu estaria feliz de permitir você entrar. Você será o primeiro Renai Xê a obter esse honro. Eu vou voltar mais tarde. Se você tiver um selo, você vai ser bem-vindo. Se não, você vai gastar seu tempo e minha. É. Agora ferrou. O que vamos fazer agora para falar com Lena? Onde eu vou arranjar esse conselho? Esse selo agora. Sem que tem nenhuma quest aqui que peça ajuda a Katasashi para para com Lena. Ah, tá. Eu tenho que dar para Katasashi. Vamos lá para Katasashi. Cadê? Vai do porto. Nossa, é o meio de residência. Ah, tá. Falei, caramba. Travei ali. A classe travou ali. E volto para a nova serene. Caramba, 28 gameplays já, hein, mano. Quests. Também estou fazendo tudo no jogo, velho. Estou fazendo todas as quests possíveis. Todo detonado, mas completo. Só aqui. No canal do Fatalizinho. É legal a história esse jogo. Interessante. Vamos lá para lá com a Katasashi. Salve, Katasashi. Você é muito querido, Mat. O que posso fazer para você? Ah, cadê? Eu vou encontrar ele me já senti. Não. Como é meu cozinho? Ele está com medo, como a morte se aproxima. Desculpe o seu sentimento. Ele é tão jovem. E ele teve tanto desejo de viver. Thanks to my treatment, he suffers less, but his disease is getting worse, and I don't know what to do. It would take a power far superior to Moin to break the grasp of this evil. I'm looking to meet Enon Mil Frigdemann. I went all the way to the village council. But they did not let you speak to Glendan the Elder. Precisely. They said that only the friends of a member of the council might enter, and my word was not enough. It seems that I must be a ma'al to be hurt. Do not be sad, daughter of blood, Ned. One day you will be as great a chief as your murder, and you too will have a seal. This seal will allow you to give voice to the friends of your clan, those who may speak in your name. Here, friend of Wenxavier. Take Moisil, and go and meet Glendan. But you must convince him, and no doubt pass many trials. Many monsters and traps are hidden on the path you seek to follow. Thank you, Cadizac. Why are you helping me? We do not wish to lose the one who placed his life in my hands. And you have already shown me your friendship. I hope that Glendan will allow you to meet this god, cousin. Leave as soon as you can. Godspeed. Have no fear. I'll do whatever it takes. Por isso que é bom fazer aliado, tá vendo? Se você não fosse meu aliado, ele ia me dar o selo nunca. Eu tenho que ir. Do notri Salud? Me leste conseguir o selo... ... lembra de desafios? E falar em nome do... Eu tenho que seuddrenそれ. Ah. a graça do orçã e a reúne-se com glenar agora a gente pode falar com ele o sacramento dos meus são todos aliados né e os aliados e eu tenho nenhum tem negócio na cabeça não o inventário aí tem beleza e de volta para do grid e os portões do coração E aí E aí E aí e é 7 de dois dois mil e vinte e um Você tem retornado. Não se preocupe. A regra ainda é a mesma que você conhece. Aqui é a ceia do Donaegad Kattasakh. Da vila de Wenxavier. E então você é um amigo confiado do grande curador. Ele tem que ver o seu cara verdadeiro e encontrar-o verdadeiro. Entra. Você está bem-vindo. Isso aqui é diferente, hein? O que você traz aqui? Eu procuro um remédio. Meu cousin e muitas outras pessoas na nossa islânda sofrem de uma doença terrível. Nós pensamos que um inimigo frictiman pode nos ajudar a encontrar uma cura. Realmente? E o Kattasakh enviou-o para ver-me. Ele me disse que a única forma de se encontrar com o seu Deus era de vir e ver-te. Ele tem a mesma marca que eu no pescoço. Olha lá. Sim. Isso eu posso fazer. Mas mesmo se eu pudesse fazer isso... Você terá muitas pesquisas para passar. Porque a parte que você procura seguir, tem que ser fechado apenas poucas vezes. E você é o primeiro renaixê para colocar o seu corpo. Nós devemos começar onde tudo começa. Tem uma pesquisa. A pesquisa de água. Isso vai nos mostrar a reflexão da sua alma. O que eu devo fazer? Você deve ir para uma caverna e me diga o que você vê na caverna que você vai encontrar no centro. E eu acho que essa caverna está guardada. Isso é verdade. Mas a solução simples não é sempre a melhor. É um caminho com muitas bifurcações. Eu espero que você vai provar que você entende o espírito de nossas pessoas e nossa isla. Vá agora. Notice-nos aру de sua verdade e está puxadona nas aguas na caverna. O que você pode me dizer sobre o Sanctuário? O que você pode me dizer sobre? O que você pode me dizer sobre o que você encontra dentro? O coração da ilha bate perto de aqui, o volcânio. E eu sei que é um lugar cheio de vida. O que você pode me dizer sobre o Deus? Ele é muito mais do que isso. Ele é a essência de toda a vida, de toda a mágica. O sol. O Papa do Conselho. O que você pode me dizer mais sobre o papel do Conselho? O que você pode me dizer? 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 Em um jeito que é por força, e ele a dor pelo coração. Mas eu não sou mais do que isso. Os trofos ficam segredos. Qualquer coisa de novo? Nada de mais. Obrigada. Eu preciso de me ir. Boa sorte. E não se perde em sua própria reflexão. e aí e aí e agora a gente vai pegar em agora foi com medo e eu gravar aqui essa parte que eu vou fazer com esse da senhora e deixar aqui e ela começa quase da senhora vai acontecer sobre os missionários da aldeia e ela nunca teria traído os espíritos das pessoas da cidade em exchange com o seu salão e ela gostaria de ser curada de acordo com nossos rituais ela estava profundamente conectada com nossas tradições então você acha que eles são mentes? sim, e você compreende essas renaize melhor do que eu você investiga essa questão comigo? vamos lá vamos lá vamos pegar um XP extra vedrade vamos levar a... vamos levar a afra mesmo, vai eu sei que ela e a senhora não se dão muito bem, mas enfim vamos ver no que dá galera, se vocês estão curtindo o jogo aí deixa aquele like já beleza? para ajudar o canal aí se inscreva ainda aí aí se não é inscrito não agradeço, valeu bora lá vamos ver aqui cima vamos ver aqui cima vamos ver aqui cima vamos ver aqui 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 meu nome é de Sardê eu sou o legate da congregação eu sou o legate da congregação nice to meet você, sua excelência o que podemos fazer para você? vamos ver aqui vamos ver aqui vamos ver aqui vamos ver mais sobre o acordo que você supostamente fechou com Bladnid eu não vejo como nosso acordo se preocupa com a congregação mas, desde que você está perguntando nós disseram que essa cidade com todo o nosso apoio em sua combinação contra a aliança em vez seus inimigos terão de renúncia seu culto e se tornar para a luz minha mãe nunca teria feito esse acordo ela é o que me encorajou me tornar uma dona a 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 clã a a a a a E você é... Siora, não vamos entrar em outra batalha e fazer novos inimigos. Vamos encontrar essa pedra. Essa é uma ideia excelente. Então você verá que estamos dizendo a verdade. Vamos viajar, mas viajar de uma forma... Para economizar nossos passos. Aí, ó. Pronto. Por isso que é bom descobrir todo o mapa. Nossa! Toma! Não! 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 Ah... Missionários aqui, hein? Moedas de ouro... Boa! Série de prata! Poção de vida e o Japão de bandido... Aqui está! Aqui está a pedra que estávamos procurando. Ela foi destruída. Nós não podemos decifir esses símbolos. É estranho, não é? Essa pedra foi machucada por porquê. Ela foi destruída. Nós não podemos decifir esses símbolos. Nunca sabemos os termos precisos do acordo. Pode haver um jeito. Um... Tem coisa, hein? Providas na pedra são uma tradição muito antiga. Os que querem fazer esses acordos devem se tornar um guardador de pedras. Um artista que faz a pedra falar. Há apenas alguns. Nós não tínhamos um em nossa cidade antes de chegada do Caradig. Ele deve ser o que encarrega essa pedra. Eu pensei que não poderia escrever. Espera. Os Donegada têm um escritório segredo que os guardiões de pedras sempre aprendem. Aqueles que querem encerrar uma pedra, dizem-lhes de escrever e eles cuidam dela. São brinquedores e eles cuidam dela. São brinquedores. O que foi aberto foi aberto. Vá. Tudo está rompido e voltado ao lado de baixo. Vá. Um esculpido em gravação. O que aconteceu aqui? Parece que havia uma luta. Tudo está rompido. Este esforço foi desagradável. O proprietário deveria ter em uma hora. Passem algumas coisas e destruírem o resto. A menos alguém mais fez isso. Precisamos encontrar Caradeg. Sabes, onde ele pode estar? Este pedaço de marco de Berraegnodas. Klan de Donkas. Você se lembra? Caradeg de origina de este klan. Ele pode voltar. Vamos ao Yigador. E vamos encontrar. O que você traz aqui, Ono Omanawe? O que você traz aqui, Ono Omanawe? O que você traz aqui? É... Eu procuro que o Caradeg, o guarda dos promissões. Ele vim para a sua cidade? Ele vim, e depois ele deu. Não conseguimos o reino. Em vez de sair. Ele é o que deixou. Ele desagreceu com a nossa stance sobre o Renaxe. Ele pensou que nós deveríamos estar lutando com eles, colocando eles para o mar. Isso é por isso que ele se juntou o Gaius Rad. E eu não queria ele voltar, se isso significava que ele trouxerá-se com ele. Hum. Não, só isso só. Obrigado. Eu tenho que ir. Tchau, Duncas. Certo, vamos lá para a florestinha. Floresta ao sul daqui? Hum. Vamos dar uma caminhadinha, caminhadinha. Vamos pegar um XP pelo caminho. Tem um bolzinho ali, ó. Tem umas coisas para vender. Você quer vender? Não. 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 Tem um ahi? Tem um 20. Tem de Lá em DR. Vamos pegar de esquia algum logo. Tem de seeking imp nearby. Isso, minha Renata. É o감ira. Tem que ganhar primeiro caminho por auf. Jogue a gente göreve. Tá vendo? Quem é especi drei razões para a armá dotar? Eu sou o LEMSAC. Você quer provar... Guerreiro, mestre-batedor... Detalhador obsidiano. Ele ainda não aparece. Opa. Olha que da hora. Beleza. As pistas do controle estão fracas. Vamos pra cá. Tiramos em frente. Olha o Minnaui. Olha o Minnaui. Olha o Minnaui. Para cá. Lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo ou em cima? Lá embaixo. Ele está caminhando. Estão lá. Ele está lá. O que você está fazendo com esses estrangeiros? Esses estrangeiros são meus amigos. Você pode falar em frente deles sem medo. O que você quer? O que você quer? O que você quer? Mas algumas palavras devem sobreviver aqueles que lerem. Então eles chamam os seguidores das promessas. Os que querem ser um, devem ganhar a confiança da Donaigada e provar sua sabedoria. Então eles nos ensinam as palavras de Stone. E quando alguém quer se fechar uma promessa, nós oferecemos essas palavras. Então você é um tipo de clérigo? Obrigado, Karadek. Você quer saber mais algo? Nós gostaríamos de te perguntar sobre uma pedra que você supostamente engravou. É a pedra do Rinneigse, não é? Nós nunca deveríamos ter aceitado se fechar uma promessa. Eu não gostei deles. Eu não gostei deles. Mas eu não consegui refusar meu cargo. Não quando Bladnid estava demandando isso. E agora que ela não está mais com nós, essas monasinagas estão me chasing. É porque você é a última pessoa que conhece o que foi engraçado sobre ela. A stone foi destruída. Eu mantivei um pedaço de árbó, no qual eu preparei o glifos. Todos os detalhes estão lá. Com esse árbó, nós podemos verificar o que a mãe me pediu. Você pode dar para nós? Não, Donaigad. Eu não quero dizer que não me desculpe, mas eu não. O Rinneigse só nos traz problemas, e você vem com eles. Eles vão te decepcionar, só como eles te decepcionaram a sua mãe. Eu não quero lidar com eles de novo. Eles afastam minha vida. E por causa deles, eu estou forçado a escutar aqui. Eu entendo o seu medo. Precisa um pouco de tempo para pensar, e eu vou voltar mais tarde para ver você. O que é isso, no qual é que é isso que eu ganho? Enterrou a Karatekia, o Guardião de Promessas, negoci com o Dukanze e o retorno de Karatekia para... Ah, tá. Vai ser o jeito. Eu vou tentar... Negociar a volta dele. Esquim da árvore. Duncas. O que te traz aqui, Onalmanawi? O que é? 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 Eles são os que ele tem medo. Duncas. Você não pode deixar ele caer em mãos desses preços. Ele é um de nós. Eu sei. Mas o meu papel como chief é para preservar a paz nesta cidade. Ser procurado pelo Renekse provavelmente apenas abriu o seu medo. Eu não desejo tomar o risco de ele trazer aqui. O que é? Duncas. Você poderia não acertá-lo em seu clã de novo? Em nome de nossa amizade? Você é um Carantz. E a sua amizade é preciosa para nós. Para você, eu concordo fazer esse esforço. Eu acredito que o Caradeg vai contê-lo e abrir-se para o nosso ponto de vista. A ajuda que você lhe dá pode mostrar que os Renekse não são todos os mesmos. Não há mais nada? Não, só isso que eu preciso. Eu tenho que ir. Tchau, Duncas. O que eu quero dizer? Beleza, vamos voltar lá e falar com ele. Renekse. Você voltou. Nós gostaríamos de falar mais uma vez sobre os Glyphos nesta caixa. Eu disse para você que eu não queria ouvir sobre esta promessa mais tempo. Você queria voltar para o seu clã original, não você? Você esperava que Duncas te abençasse. Ele está preparado para fazer isso. Ele apenas esperava que você deixasse o medo que está dentro de você. Quando eu saí, eu pensava que Duncas era muito forte, muito forte com a Renekse. Eu esperava que eles lhe lutasse com a Bladnid. Mas... No final, ela também escolhe para negociar com eles. Então... Eu posso também voltar para casa. Obrigado por convidá-lo para me levar. Aqui. Pegue esta peça de árvore. Eu esperava que isso ajudaria a lutar essas Renekse, Dunca. E eu não pensei que eu diria isso um dia. Mas... Obrigado, Renekse. O que esses Glyphs dizem? Que eles possam exigir os cristãos em sua guerra contra os Laios. E eles devem nos ajudar em volta. Não há nada sobre os espíritos dos povos da cidade, ou renunciar nossas tradições. Eu sabia que eles estavam mentindo. Então... Vamos mostrar isso ao Ezeld. Vamos mostrar isso ao Ezeld. Vamos informar o Ezeld primeiro. Acho que é para cá, né? O Ezeld. Agora sobre a acordo com os missionários A primeira vez foi destruída Não há nada mencionado sobre eles estacionando aqui E ainda menos sobre eles sendo convidados aos espíritos das pessoas da nossa cidade Então eles falaram Eles nos molaram e insultaram a memória da nossa mãe Eu acho que é hora que eles deixaram Você entende? Eu acho que também Vamos, vamos Você falaram conosco Você levou a nós para crianças Os filhos desculpados, deixem essa cidade de uma vez Você nunca vai ser bem-vindo aqui de novo Mas Se você quiser nossa ajuda com a aliança Seu povo tem que se convertir para a luz Com a aliança, você tem insultado a memória da reina A toda a cidade estará feliz por te fazer Se você não quiser Você faz bem para sair antes de enfrentar a sua desculpa Você acha que nós vamos fugir de um monte de avanços Que suas espíritas, certamente, pertencem ao Aliança Nós vamos ter que fazer isso em nossa missão segreda Mesmo se tivéssemos lutar por ela Na cabeça Eu não vou perder Para sair quando esses meninos acreditavam Só para essa cidade Se tivéssemos lutar por ela Para sair antes de entrar E se tivéssemos lutar por ela Eu vou me avançar deаче de nossa mãe Obrigada, Honol Manawi. Obrigada a você, nós conseguimos perseguir esses advogados. E nós poderíamos fazer nossos rituais e dar a nossa mãe de volta à terra. Sim. Obrigada. A nossa cidade está em sua morte. Siora, eu vou precisar você para o ritual. Você terá? Claro, Asir. A senhora é a reputação mais três? Caramba! Mi 300 XP. Acho que acabou agora a missão com ela, né? Acabou. Karans, você precisa de algo? O teste da água, porque antes das vezes aqui os missionários estavam mentindo. Eu tenho que deixar você. Até mais. Já que a gente escolhe, vamos gravar o novo espaço. Então, como vocês sabem que esses missionários estavam mentindo? Depois de tudo, given a situação, a sua mãe poderia ter querido formar uma aliança. Eu conheço minha mãe bem. Rámos próximos. Ela nunca teria renunciado as suas cidadas para forjar uma aliança Eu acho que eu entendo A sua isla, a sua cultura e a sua fé estão tão ligadas Que você não pode renunciar a um sem renunciar os outros Exatamente! A Terra nos fala porque nós acreditamos nela Nos espíritos Sem essas cidadas, nós seríamos apenas espadas A nossa mãe nunca teria querido isso para nós Eu estou feliz de ver que você nos entende bem Qualquer outra coisa? Reputação mais dois, ó Eu tenho que passar o teste de água Você sabe algo sobre isso? Eu ouvi falar sobre isso É um teste que todos devem passar se eles desejam ser um poder Um teste de água Um teste de água Dizem que o teste de água revela a verdadeira personalidade dos que passaram Minha mãe passou durante a última eleição Mas foi o Vimbar que foi escolhido no final Ela te falou sobre isso? Um pouco, mas é um teste de água É importante que você dê seu coração todo Eu sei que você deve escolher sua parte em seu caminho O combate não é necessariamente a melhor resposta Mesmo se ela te permite chegar aonde você está indo Se você estiver confrontado com animais Lembre-se de que eles devem alimentar E existem formas de alterar a comida para fazer aqueles que comem Faltar a um dorme profundo e tranquilo Vamos saber Ah, usa comida Por que você e sua irmã são tão diferentes? Se você está falando de diferenças físicas Eles estão ligados ao fato de que ele saiu não está no Olmenawi Quando nós estávamos pequenos, nós estávamos perfeitamente idênticos Mas nossos tempos sempre estavam diferentes O que é isso? Beleza, vamos para o julgamento da água, missões secretas, vamos para o julgamento da água. O julgamento da água é aonde? Vamos pegar o mapinha, vamos pegar o mundo. Carance, você poderia me ajudar mais uma vez? O que é isso? Eu tenho que preparar o ritual para a funeral da mãe, e eu acho que vou precisar de sua ajuda. Mas sua irmã vai estar lá, provavelmente você gostaria de estar juntos. Para o ritual, sim, só nos dois. Mas antes disso, seu apoio seria um grande apoio. Você vai comigo? Beleza, rainha. Vamos lá. Claro. Eu estaria feliz por estar ao seu lado. Vamos lá. Olha aqui a caverna. Meu Deus de Vendris. Passa o tempo e aparece quest na cabeça dos aliados. Vai lá. Passa o tempinho e vai aparecer no quest. Aparecer no quest. Vamos ajudar a enterrar a mãe, a mama. Onde é? Oferecer ajuda, né? Onde é? Você pode me ajudar a sentir menos vazio. Iselt. Eu também me esqueço. Você foi para a Vaz Regan? Não. Preparar o lugar é o papel da Dona Gada. Eu estava com medo de não fazer as coisas adequadamente. Vai ao túmulo com a senhora. Senhora. Vamos ao túmulo, então. É aqui mesmo? Não é aqui. Viajear uma aldeia de verdades. Onde é o túmulo agora? Ah, aqui, ó. Beleza. Beleza, 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 belezinha. Por aqui, né? Aqui tinha uns bichinhos que eu não consegui matar. Eu acho que agora eu vou tentar matar de novo. Eu quero que eu estou mais forte. Vou tentar matar eles. É uns telas. Está lá em cima. Os telas. Para cá, sobre juret lá. Eita. Toma. Toma. Ser selvagem. Já vou pegar nível 32, hein? Logo, logo. Logo, logo, logo. Logo, logo, nível 32, nível 33. Ah, pôzinho. Agora, junho. Seu terror caso não tivesse sido um gão em alguns dos outros inimigos. Porque ele deve ser que fosse uma torcida possui o terror. Quando saia a cidade, consegue ter sido um terror pra alguém. Não se preocupe, não deixe mais de partida. Não se preocupe, deixe-me despertar. Feito um terror para alguém. Alguém está errado. Normalmente, você ouviria as pernas cantando neste lugar. O que você quer dizer? Você acha que os intrusos iriam riscitar aqui? Aí! Temlans. Este não é o seu habitat natural. Nós não podemos deixá-los aqui, tão perto da caixa de burro. Cercado de Temlans. Caramba! Ah! Um dos brancos, ó. Também que minha armadura e minha arma... Minha arma tá boa. Errei. Agora acertei. Destrua os ninhos das criaturas. Eles devem ter nascido no chate da terra de Burial. Nesse caso, não temos escolha de destruir seus nascidos. Senão eles continuam de voltar. Você está certo. Nós não podemos deixar esses carnavores rir tão perto da minha mãe. Segundo, não joga. Como é que é isso? Eu tinha umas criaturas aqui em cima. Ali, olha. A Zé não estava conseguindo passar. A Zé não estava conseguindo passar. A Zé esteja próximo. E aí E aí E aí E aí E aí Calma, calma, calma. Acontece, acontece. Destruiu o ninho. Já era. Essência. Olha esse douradinho aqui. Técnica de armadilha, sete. Tem um beco ali, né? Será que eu consigo passar? Ou não? Só um bequinho. Vamos matar os dali agora. Tem um beco ali! Vem, vem, garoto! Vem, vem! Vamos! Vamos! O que é isso? O que é esse? Ae! Nível 32, moleque ! Nível 32 2 Onde destruiu o troninho? Eita! É, tinha que aparecer o bonequinho, né? Toma! Optimus, olha! Vamos perder! 29 munições Ah! Já era! Destrói o Ninho! Estas gafas não serão adequadas para a benção da nossa promessa! O que temos que fazer agora é cuidar desta ceremonia. Já era Falei que eu tava mais fortinho agora Pra Pra matar eles Tomei um couro com esses bichos aqui Quando vem aqui na primeira vez Só vendo Ah, então essa caverninha que não tinha nada É o túmulo da Da mãe da senhora Nível 32, vamos ver o que temos aqui pra Opa Olha lá, os meus níveis de rassolamento que todo mundo Os aliados, ó, todo aliado Agora só Eru e Tetelemic que tá agradável Dois pontos Atributos, nenhum ponto nível 34 Tá, nível 33 Ó, eu vou cortar nível 3 Tá bom Ou não, não Atributo, eu vou colocar aqui a tolerância, véi Vou usar aquela armadura boladona Tem alguma coisa a mais para preparar? Claro Nós vamos precisar de alguns sensores Crafados, especialmente para o ritual Onde podemos encontrar eles? Seria ideal se pudermos Crafá-los nós mesmos Mas, por outro lado, o artesano vila Provavelmente vende eles E eu também vou precisar de alguma Mortuária Hum Receita a receita Não é de que? Obtenho incensos Tá legal Então tem que fazer esse incenso aí, né? Eu tenho essa parte que eu não consigo ir Meu Deus, a rainha Preciso de uma mesa para fazer, né? Resinas no continente Preciso de uma mesa Aqui não tem uma? Aqui não tem uma? Hum, não tem Ah, parece que apareceu um túmulo aqui, ó Tá, vamos voltar para uma mesa de artesão para fazer o ritual Uma fogueirinha mais próxima Lá embaixo, lá na vila Nossa, tem uma fogueira longe Nossa, tem uma aqui, velho Longe pra caramba Bom É o jeito, né? Sem preguiça Vamos lá Não sei se vamos ter que voltar aqui de novo Mas de qualquer forma, só dá a receita para ela, né? Vamos lá Vamos lá Fogueirinha na fogueirinha Fogueirinha Não tem que ir Não tem que ir Ah, não tem que ir Não tem que ir Pode que por aqui é mais curto Pode, por aqui é mais curto Deixa eu te mostrar Que ninguém vai Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Vamos ver aqui. Noção mortuária, bebida alterada. Incessório. Ah, só um incessório que eu quero fazer? Acho que eu saí daqui, né? Missão no sono. Grenagem, título, não sei o que. Bom item para a missão era este. Nós temos tudo o que precisamos. Vamos voltar ao banheiro para colocar tudo em lugar. Oh, que bom que voltou diretamente. Vamos lá. É naquele altar que vamos colocar o corpo de minha mãe. Nós temos que colocar um sensor onde ela vai estar, e outro onde ela vai estar. E outro onde ela vai estar. E então você vai ter feito tudo que você pudesse para me ajudar. E eu estou infinitamente grata por isso. Tudo bem. Sem problema. Sem problema. Tô. 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 Estou em lugar. Obrigado novamente, Onor Manawi. Minha irmã deveria me juntar em breve. Você deveria esperar fora. Você deveria esperar fora. Estes rituais são demandados. Mas eles ajudam a dizer o que a gente ama. Você foi um verdadeiro amigo. Um cara aceitando me ajudar como você fez. Obrigado. Eu nunca esquecerá a humildade que você apresentou. Conformando com nossos custos e ficando ao meu lado. É apenas natural, Siora. Eu sei o que parece perder alguém. Nós deveríamos ir agora. É hora de voltar ao vivo. Colocar todas as missões de companheiros, moleque. Conquista. Completei a missão de todos os companheiros. Olha lá. Ficaram todos aliados. Então agora já era. Já fiz todas as missões deles. Agora posso fazer as missões dos clãs. Vamos voltar para o julgamento da água. Então essa foi a quest de Siora. Putz, vou ter que voltar lá de novo. Nem para eu voltar para a vila. Agora vamos nós novamente. Terminei todas as missões de companheiros. Transcrição e Legendas por Querida Süper Glória para a vila. Trânscula! 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 Ah, a Fran me fez perder uma reputação lá, mas tá bom. Vou terminar a missão dela. Vou botar na fogueirinha mesmo. Vou botar ali na fogueirinha, na fogueirinha eu posso viajar. Descendo. Ah, caramba. e aqui ó e viajar para cá e aí Quais são os 93? Quais são os 94? Posso usar? Posso usar ela de idade de 4? 16, 640. Bom, agora que terminei todas as minhas missões, acho que vou comprar essa espada aqui, cara. Play more. Tchau. Mano, espadão? Eu trouxe o padrão só pra ver Cadê? Você não Você Você vem aqui E você vem aqui E eu vou dar um Tunning Cadê a mesinha? Deixa ela boladona Dando na armadura mais 30 Ela vai ser focada ainda dando na armadura Deixa eu ver 509 Vamos continuar viajando Ah, meus companheiros Vai ser a senhora E o... Deixa eu ver O Kurt Vou deixar o Afra mesmo Não, devo pegar o Kurt Deixa o Afra Olha o Kurt O Kurt é da hora Foi isso dele Foi isso Agora vai começar o julgamento da água E aqui estamos Siora Siora Do you know anything about the trial that awaits us inside? Do you see me? I Não Minha Está In Minha 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 Ou para comer, caia em um dorme profundo e tranquilo. Hum, é essa uma ideia que a sua mãe usou? É inteligente, obrigada. Tchau.